Olá meninas e meninos e a pergunta de hoje foi feita por Wesley e ele quer saber como foi formada a Serra de Jacobina lá no município de Jacobina na Bahia. Bom, hoje nós iremos discutir um tema bem complexo, tá? Então não saia daí, se ligue na história geológica dessa região maravilhosa. Bom galera, esse vídeo ele é complementado pelo vídeo de Greenstone Belts que eu postei aqui também para vocês. Então quem ainda não assistiu, corre lá e assista, ele ajudará vocês a compreender um pouco mais esse assunto, tá bom? Bom, rodeada por serras, morros, lagos, rios e cachoeiras, o município de Jacobina se destaca como um excelente destino para aqueles apreciadores do turismo ecológico. Situada na região norte da Bahia, extremo norte da Chapada Diamantina, Jacobina é também conhecida como a Cidade do Ouro. Uma herança das minas de ouro que o quê? Que atraiu os bandeirantes paulistas, né? Aqui no início do século XVII. Mas aí que tá meu povo, como a Serra de Jacobina foi formada, vocês sabem? Então, muitos geólogos são atraídos pela região para realizar estudos que decifrem, né? Como a Serra de Jacobina evoluiu, ou seja, como ela foi formada. E é através de estudos realizados por vários geosscientistas que hoje nós podemos compreender como se deu este fenômeno natural, ou seja, esse processo de formação. Então, hoje eu irei contar um pouquinho dessa história geológica para vocês, ok? Então pessoal, baseado nos estudos de Vandé e Macho 2004, Leite 2002, Leite Colaboradores 2009, nós podemos observar um modelo interpretativo para a evolução ou formação da bacia de Jacobina, que ocorreu durante o período paleoproterozoico. Como vocês podem ver na figura A, observa-se um estágio chamado pré-colisional, ou seja, um ambiente de compressão de rochas durante o período Riacean, no qual vocês podem observar o bloco gavião, que é representado pela sigla BG, e o Greenstone Belt de Mundo Morro, representado pela sigla RBMN, ambos de idade arqueana, constituem o que nós chamamos de paleocontinente de margem passiva. Enquanto o bloco serrinha, que é representado pela sigla BS, também de idade arqueana, representa o que chamamos de paleocontinente de margem convergente do tipo andina, ou seja, pessoal, igual o que acontece hoje lá na Cordilheira dos Antes. E aqui, os sedimentos representados por o que chamamos de Complexo Saúde e Itapicuru, que ocorreram na margem passiva e no paleoceano, que separa os dois blocos, gavião e serrinha. E na figura B, meu povo, nota-se o que? O estágio inicial da colisão, quando a margem passiva é sorriguida, ou seja, ela levanta, e com isso são formadas as falhas normais e também os bugs periféricos, que seria o que? Um aumento de tamanho das rochas acima da superfície, acima da crosta, do embasamento no caso. E quando a crosta oceânica, ela está nesse processo final de subducção, e o oceano, ele é reduzido em um mar, que deposita os sedimentos que hoje são encontrados nas formações bananeira e cruz das almas. E na figura C, meu povo, nós podemos observar o que? O estágio colisional e a instalação de um orógeno. O orógeno é o que? É a província tectônica onde se desenrolam os mais diversos processos geológicos que são relacionados ao confronto de placas litosféricas e a origem de grandes cadeias de montanhas da Terra. E nesse caso, teve a instalação do orógeno Itabuna, Salvador, Curaçar. E com isso, meu pessoal, ocorre a quebra da placa oceânica, constituindo o que? Uma zona de estrutura continental e da tectônica de transpressão, que só ergue as rochas metamórficas, como as que existem na formação bananeira e cruz das almas. E assim, os granitos peraluminosos da região são formados. Esses vão representar, são representados aqui pelo granito cachoeira grande, que aí na figura está com uma sigla CG. Ocorre devido a uma fusão parcial que acompanha o metamorfismo de temperatura ultra e alta. E por fim, na figura D, é representado o estágio de colapso orogênico. E com isso, ocorre a distensão da crosta, ou seja, um afinamento da litosfera e a subida da astenosfera. Aqui se funde por descompressão adiabática, ou seja, um sistema isolado de quaisquer troca de calor. E o magmatismo que atinze a região, ele é de caráter bimodal, representado por granitos peraluminosos, né? Difusão crustal, sendo representado pelos granitos carnaíba e campo formoso. E tem os diques básicos, que são formados de fusão da astenosfera, que cortam os metapissamitos das formações das rochas encontradas nas formações Serra do Córrego e Rio do Ouro da Bacia de Jacobina. Então, pelo que temos na literatura, este é o modelo de evolução da Serra de Jacobina, que é apresentado por vários geosscientistas, e eu vou deixar as referências para vocês, né? Caso queiram se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês possam ter conseguido compreender um pouquinho sobre essa história geológica de Jacobina, né? E que é bem complexa. Mas, caso vocês tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários e também podem fazer suas interpretações sobre a formação dessa serra. Então é isso, pessoal. Não perca os próximos vídeos, viu? E tchau!